oi ai ai finalmente eu famoso que evitou aqui na minha casa eu vou assistir um pouco de tv né ai ai an kevin luiz kevin cara porque você tá aqui na minha casa velho vai cara é que tipo eu tô te amando ela está aqui bom é que aqui é que eu tô pensando em montar um currinho currinho é onde vai ser só eu você cristo neto e as minhas sério sim caraca que legal mano então você tá você quer claro que eu quero mas tá bom né então olha é bom acho que eu vou vou ver se tem uma coisa aqui pra mim tá caraca gente o o o que o luiz me falou tem mas você não mora aqui eu moro aqui só que eu peguei umas coisas aqui eu tava chamando só pra gente fazer o cubinho atas tava me chamando né você vê que pra casa me chamar para te fazer o cubinho né é tá bom né mas onde a gente vai fazer o cubinho eu não sei talvez pode fazer na casa da árvore a mãe se casava na casa lá vai muito chato velho tem que ser um cubinho mesmo tá bom você pensa em cubo né é eu vou ver não fazer um cubinho aqui perto da nossa casa então tá bom bora então logo se tem alguns blocos aí tem obrigado vai isso aí me dá um laranja a podemos botar de cores tipo a tipo é a coisa sabe ah tá bom então vamos lá vamos fazer o cubinho né já que você quer né é eu tô fazendo calma tá apressado eu sou a pessoa não tô querendo que você faça o cubinho logo vai faz o cubinho aí tá bom tá fazendo né vai lá o que faz eu tô fazendo calma tá apressado eu sou a pessoa não tô aqui não tô querendo que você faça o cubinho logo eu tô fazendo calma tá aqui agredir velho tá que se ficar apressado né é por isso não tô agredindo não então cair toma ah ah toma na tua cabeça então aí a gente pode se aprender tá bom né deixa eu colocar aqui meu deus vai vou fazer aqui 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 ai desgraçento vai logo vai que é tô indo calma apressado do caramba eu hein calma tô tô falando pra você ir logo senão você nem terminou ainda eu tô terminando se acalma né eu hein mas é logo tá tô tô fazendo tô indo em mim calma apressado vai logo vai tô indo 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 ó E aí 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 Esse aqui que é o nosso cubinho né, pois é, mas está faltando o teto também, é, coloca o teto aí, tá, deixa eu colocar o teto aqui mais ainda, vai ficar maior ainda, é, eu sei que, é o aparte de novo, tô indo com isso, calma, tô cansado, caramba, quero ir de novo, acho que tá me apressando, é por isso, tá, ok, beleza. Vai ter que trocar umas luzes aqui também né, e é. Vou chegar e não, cara, o que é? Não, não, não lixo. Deixa é presente, deixar é não, cara. o 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